Então, o item 12 é o processo 48.500.29.03.2013.43. Pedido da empresa Candeias Energia S.A. de revisão do custo variável unitário do CVU das UTEs Global 1 e Global 2 em razão de alteração da forma de incidência de tributo estadual sobre o custo com o combustível. Diretor-relator, doutor Edivaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. As UTEs Global 1 e 2, controladas pela Candeia Energia S.A., vencedora do 2º lento de 2007, celebraram a CCR de contribuidora para início de fornecimento, 1º de janeiro de 2010. Por meio de despachos, as UTEs Global 1 e 2 tiveram liberações para a operação comercial de sustentabilidade geradora, as quais vêm sendo reiteradamente prorrogadas pela SFG em função da apresentação, pelo agente da comprovação de renovação dos seus respectivos contratos de combustível. Isso está acontecendo com todas as usinas desse leilão e outras. Em 9 de 4 de 2013, o agente informou que o governo da Bahia alterou a regra de recolhimento do ICMS incidente sobre o bordo de combustível, fato de que estaria onerando o cumprimento do seu CCR, e por esse motivo, preiteou que a ANEL homologasse a majoração do fator de conversão I das UTEs Global 1 e 2 em 15,24%, sendo consequentemente majorado o seu custo combustível. Na mesma proporção, determinasse a CCR o recalco do CVU das UTEs, considerando tal majoração, a partir da próxima contabilização, determinasse o reembolso dos custos incurridos pelas UTEs desde outubro de 2012 até a data de reajuste do CVU, no sentido de ressarcir o custo de ICMS suportado pela Candeias desde então. Em 29 de 5 de 2013, a CEM analisou o play do agente e caminhou o processo para a deliberação da diretoria, que foi distribuído para mim dia 3 de 6. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Pedro Magalhães, representante da empresa Candeias Energia S.A. Bom dia, Dr. Edvaldo, bom dia demais diretores, bom dia seu secretário, seu procurador. Inicialmente, gostaria de agradecer a sensibilidade e a diligência tanto da CEM quanto do Dr. Edvaldo e da sua equipe na análise de um pleito realmente para a usina muito relevante, muito urgente, principalmente depois da geração continuada que se iniciou em outubro. Estamos aqui diante de um caso de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão do aumento da carga tributária sobre o insumo da usina, que é o óleo combustível. Basicamente, aqui o que se está requerendo é a constatação do aumento dessa carga tributária, a alteração do SECOMB e, consequentemente, do CVO das UTEs Global 1 e Global 2, e com isso o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Fazendo um breve histórico aqui, a empresa participou do leilão 02 de 2007. Pela portaria 46 de 2007, a empresa deveria concluir sua habilitação até o dia 16 de 03 de 2007, momento em que ela tinha que informar todos os dados para a participação do leilão, inclusive o fator I. O leilão foi homologado em 04 de 09 de 2007. As portarias do Ministério de Minas e Energia 342 e 357 outorgaram a Global Participação de Energia, essas autorizações, houve a assinatura dos CCARs e, posteriormente, houve a transferência das outorgas à CANDESA Energia S.A. Vou fazer um breve relato aqui do histórico do ICMS. Até 26 de 03 de 2008, o Regulamento do ICMS da Bahia previa o diferimento do ICMS sobre o óleo combustível destinado à geração termoelétrica. Esse diferimento fazia com que o ICMS só incidisse no final da cadeia, quer dizer, no consumidor final. Então, as empresas não percebiam isso no momento da aquisição do combustível. Posteriormente, em 27 de março de 2008, foi publicada a alteração número 100 desse regulamento de ICMS, através do Decreto 10.984, de 27 de 03 de 2008, dando nova redação a esse artigo em 343, onde foi retirado o óleo combustível entre os insumos que teriam o ICMS diferido. Com base nisso, quando a usina entrou em operação comercial, a carga tributária sobre o óleo combustível era determinada pela linha A, do artigo 87, que previa uma incidência na carga tributária de 12% sobre o óleo combustível. Hoje, houve uma alteração geral do regulamento do ICMS, mas essa carga tributária de 12% para o óleo combustível foi mantida e impera hoje. Fazendo aqui uma breve linha do tempo, no passado, então, a legislação do Estado da Bahia previa o diferimento de ICMS sobre o óleo combustível. Em março de 2007, quando o agente informou o I e considerou todos os custos da usina, vigia esse diferimento. Um leilão foi realizado em junho de 2007 e homologado o seu resultado, com as duas usinas sendo sagradas e vencedoras, em setembro de 2007. Em março de 2008, houve alteração do regulamento do ICMS e passou a incidir uma carga tributária de 12%. As usinas entraram em operação entre fevereiro e março de 2010. A legislação, nesse sentido, é muito clara. O parágrafo 3º do artigo 9 da Lei 8987, ele diz que qualquer alteração, criação, extinção ou aumento de encargos após a apresentação da proposta, quando comprovado o seu impacto, implicará na necessária revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso. A cláusula 7.11 dos CCRs firmados pela empresa também é literal no mesmo sentido. Em nota técnica, a SEM, ela verificou o efetivo impacto que essa nova norma tributária trouxe ao agente, verificou também que o montante do tributo pleiteado pelo agente corresponde à verdade, porque além do ICMS, há uma entrada de PIS-COFINS dentro desse cálculo que joga esses 12% para um impacto tributário efetivo de 15% e fração. Isso foi constatado pela SEM. E, a partir de outubro, com a geração das usinas, isso acabou sendo economicamente percebido pelas mesmas, o que fez com que a gente agora entrasse com esse pleito. A SEM também, então, concluiu que o pedido do agente para que seja homologado o reajuste do CBO das usinas, a ser aplicado nas próprias contabilizações, tinha amparo na cláusula 7.1, assim como também o reembolso dos custos envolvidos. Aqui, só um adendo, a empresa fez um pleito de 15% e fração para a alteração do SECOMB. O que houve na nota técnica da SEM foi um deferimento disso, só que ela já transformou isso em CVU, já que o CVU é o resultado do SECOMB mais COIM. Então, basicamente, estamos falando da mesma coisa, o agente pediu uma alteração no SECOMB e a nota técnica deu um passo à frente, já informou aí que entende realmente que esse impacto no CVU seria de 14,47. Então, com base nisso, com o fulcro expresso no parágrafo terceiro do artigo 9 da lei 8.987, acumulado também com expressa previsão do contrato, sua cláusula 7.11, e da constatação pela área técnica de que houve efetivamente impacto tributário nesse custo do combustível, é importante ressalvar aqui que a empresa não pode se acreditar disso por expressa determinação do regulamento de CMS e também pelo fato de, constitucionalmente, a próxima etapa da cadeia tributária, que é a sua comercialização de energia, ela é hipótese expressa na Constituição de não incidência, a gente teve realmente reconhecido aí pela SEM esse impacto e, por conta disso, nós requeremos aí a homologação da majoração do fator de conversão I e, consequentemente, do SECOMB em 15,24, com o consequente cálculo do CVU, uma vez homologada a tal majoração que seja determinado o recálculo pela CCE do CVU atual das usinas Global 1 e Global 2, considerando a atual majoração do SECOMB e determinando a aplicação deste novo CVU pela CCE a partir da próxima contabilização. Além disso, que será determinado o reembolso dos custos encorridos pelas usinas desde outubro de 2012, que foi quando as usinas iniciaram realmente uma geração aí de forma acentuada, tomando como base o pessoal homologado pela agência, seja o percentual do SECOMB, seja do CVU, isso aí é uma questão meramente de fórmula matemática, ressalvando que a usina, para contextualizar os senhores, a partir de outubro com essa geração, ela vem gerando ininterruptamente, estamos atendendo todas as ordens de despacho aí do ONS, muito embora, a partir de outubro, nós sentimos na pele esse descasamento e esse desequilíbrio econômico-financeiro, o que fez com que o agente tivesse que recorrer até ao mercado financeiro para poder, desculpe o termo, pedalar essa bicicleta aí do fluxo de caixa da empresa, a compra de combustível e a receita não estavam casando, a empresa vem fazendo operações com o mercado financeiro de curto prazo para poder suportar essa geração e por conta até disso, dessa situação financeira delicada que nós pedimos aí a SEM um atendimento rápido e conseguimos efetivamente um atendimento dele, sentamos, nos reunimos, tivemos a oportunidade até de conversar com o doutor Rui, também da SRG, da SEM, a SEM também consultou a SFF, tivemos também uma receptividade muito grande da doutora Elvira, toda a equipe do doutor Edivaldo para trazer a vocês isso, um tempo que permita assim, a questão não é só ter o direito, é ter o direito tempestivamente para poder depois não ter consequências mais graves aí até para a própria continuidade de geração da usina. Eu agradeço a todos pela atenção, muito obrigado. Procuradoria. Bem, parece-me que está atestado pela SEM nos autos que de fato há um aumento do custo tributário em razão da sistemática do diferimento. Há uma previsão expressa contratual de incorporação no CVU das alterações tributárias ocorridas. Aqui não entra em questão exatamente o artigo 9º, parágrafo 3º, já que no artigo 9º, parágrafo 3º, a noção é de serviço público e se fala de tarifa. Nesse caso específico, vai ser uma alteração pontual e não global por meio da incorporação da alteração do custo do ICMS. Então, parece-me que há sim um enquadramento direto da situação de fato que se verifica no caso à cláusula 7.11 do contrato. Então, por essa razão, a Procuradoria entende que é possível o atendimento do pleito. Se mesmo reparo o que fez a Procuradoria, mas é desnecessário. Acho que tem muito pouco a ver com a lei de concessão e sim com o CCR. De acordo com a Candeira, no momento de apresentação dos dados para habilitação para o leilão, avalia a regra estabelecida no decreto 544-96 que previa o diferimento do ICMS sobre o óleo combustível destinado a geração termelétrica. Em 27.3.008, após a assinatura do CCR, a regra foi alterada. Em consequência, quando a entrada da operação comercial das usinas, a gente passou 12% do ICMS sobre o óleo combustível consumido, que não podendo ser diferido, passou a representar custo adicional de geração. Com base na cláusula 7.11 do CCR, que admite a adequação da receita de venda caso haja alteração dos tributos em carga, requerente o pleito de uma geração do fator de conversão I das UTEs global 1 e 2. A 100, pela nota técnica 75, analisou o pleito e ratificou o que está previsto no CCR, o ajuste da receita de venda para o caso específico. Isso porque, na época do leilão, a regra vigente pode ter levado o agente a não considerar a alíquota do ICMS no lance de alíquota nova. Dessa maneira, a definição do fator de conversão I, feita pelo agente quando a habilitação pode ter sido feita sem que fosse considerada a alíquota de 12% do ICMS. em sua nota técnica, a 100 demonstra que 15,24% é o percentual de reajuste necessário para que o preço do combustível sem imposto seja o mesmo daquele previsto na época do leilão. A 100 ressaltou que o fator I inclui outros custos além do combustível imposto. A superintendência identificou que há uma simetria de informações pois não existe como a agente se identificar qual o critério utilizado pelo empreendedor ao declarar seu fator I para o leilão e qual a participação do custo do combustível na formação desse parâmetro. Em sua correspondência o agente informou que o combustível corresponde a 95% do seu CVU. Desse modo é razoável supor que sendo essa informação correta o impacto sobre o CVU da supressão do deferimento do ICMS é de 95% do percentual apresentado pela agente ou seja 14,478%. Aplicando esse percentual sobre o CVU estrutural para junho de 2013 calculado pela CCE resultaria em R$ 605,43 por megawatt-hora quando antes era R$ 528,87. A agente foi despachado pelo INES de outubro de 2012 a mais de 2013 assim tendo que o agente incorreu com os custos com a nova sistemática de cálculo do ICMS sem deferimento desde outubro de 2012 e tem direito ao reembolso desses custos tomando como base o percentual de ajuste homologado pela ANEL. Eu fiz questão de olhar o decreto lá do governo da Bahia que está no processo e de fato a linha 59 do artigo 43 na versão anterior dizia na sucessiva é diferido o lançamento do ICMS aí está lá na sucessiva saída de água gás natural biogás óleo diesel óleo combustível para termoelétrico o novo decreto só excluiu óleo combustível para termoelétrico o resto continuou porque eu não sei mas agora isso foi feito em 2008 talvez o governador não soubesse agora que diante de todos esses questionamentos isso aumenta a tarifa porque isso aumenta o custo da energia comprada diante do exposto que conta do processo aí listado volta por deferir parcialmente o pedido do agente no sentido de homologar o reajuste do CVU das usinas e que o recálculo desse CVU os processos já aplicaram nas próximas contabilizações sendo reembolsados pelos custos incurridos pela nova semana de cláudio do CIMAS desde outubro de 2012 sendo o percentual de reajuste do CVU de 14,478% aliás aqui eu não entendi o porquê parcialmente é porque foi 14,478% e não o 15% porque foi o resultado de uma conta né mas tudo bem é o voto em discussão aqui eu tenho o mesmo comentário que fez o procurador e o doutor Edivaldo mas eu acho que é vale só para afirmar a posição que eu também não encontro aqui respaldo na lei 8987 porque lá fala de serviço público e tarifa não estamos falando aqui nem de uma coisa nem de outra estamos falando de produtor independente e de preço agora no contrato sim eu acho que é onde está uma previsão muito clara é no contrato então é suficiente claro o fato de estar no contrato só para não ampliar essa questão para a lei 8987 que eu discordo do que foi comentado na sustentação oral uma outra dúvida que está na questão do efeito retroativo disso não há mesmo problema em reconhecer porque de fato foi quando ocorreu a alteração lá do ICMS quer dizer mas não há mesmo problema em retroagir isso a outubro não bem a dúvida seria se há um problema em retroagir o efeito da decisão que agora estamos que foi quando houve o aumento do custo tributário e na minha visão não já que o contrato garante que qualquer variação ela vai ela vai ser vai impactar o CVU e não caberia aqui se falar em prescrição já que outubro é muito próximo quero fazer também alguns comentários de fato corroboram o que foi colocado a subcláusula 7.11 do contrato ela é bem objetiva nesse sentido então o que o relator está propondo nada mais é do que reestabelecer as condições originais de participação no leilão que foi alterada diante de um ato do poder público do estado agora senhores diretores eu quero trazer um ponto importante e que precisa ter um encaminhamento aqui no setor eu me pego ao segundo parágrafo do relatório do doutor Edivaldo onde ele coloca que por meio dos despachos 1.259 1.407 1.471 as usinas global 1 e 2 tiveram as liberações para a operação comercial de suas unidades geradoras as quais vem sendo reiteradamente prorrogadas pelo SFG em função da apresentação pelo agente da comprovação da renovação dos seus respectivos contratos de combustível de compra de combustível isso é um problema que todos os geradores térmicos participantes desses leilões estão enfrentando o porquê é isso? nós tínhamos a resolução normativa 433 uma resolução da ANEL de 2003 que ela foi alterada depois em 2005 pela 190 e por último em 2006 pela 222 e um contexto onde naquele momento não se tinha certeza da disponibilidade de gás para abastecimento das térmicas isso era uma dúvida remanescente naquela época então dentro do contexto de 2006 dos desafios que estávamos vivendo em 2006 tinha todo o sentido regulatório essa disposição mas essa disposição da resolução de 222 que diz que para autorização da operação comercial da usina termoelétrica despachada centralizadamente ela exige a apresentação de um contrato de suprimento de combustível ela hoje está causando um problema no setor por quê? porque essa garantia de suprimento de combustível ela foi levada para o contrato celebrado entre o gerador e o fornecedor de combustível que é a Petrobras e havia uma previsão de se contemplar uma penalidade pela falta da disponibilidade do combustível e a Petrobras que é a fornecedora do combustível ela não aceitou essa cláusula no caso a BR distribuidora e o fato é que esses contratos de disponibilidade de combustível eles têm vigência quase que mensal tem periodicidade mensal isso faz com que essas contratações do CCAR também praticamente acompanhem essa vigência elas têm validade mensal isso traz sérios inconvenientes para esses geradores até no sentido da obtenção de financiamento de longo prazo tendo em vista que o contrato de comercialização de energia ele tem vigência concatenada com a disponibilização de combustível e além é claro de todo o rito administrativo conforme aqui está até apontado no voto Edivaldo que o empreendedor tem que estar constantemente renovando a operação comercial desse empreendimento que ele tem validade tão somente até a data de disponibilidade de combustível isso é um impasse que o setor vive foi feito um grupo de estudo isso em 2010 2011 entre o Ministério de Minas e Energia ANEL e o ONS e naquela época chegou-se a redação de uma proposta diminuta de resolução do Conselho Nacional de Política Energética que seria a resolução do CNPE número 4 na época essa minuta foi feita em 15 de julho de 2011 trazendo uma solução para essa questão mas esse assunto senhor diretor-geral ele não evoluiu eu acho que era um ponto que a regulatoriamente a agência tinha que deter atenção e contribuir aqui com o setor na solução desse episódio não sei se caberia aqui uma observação para é uma matéria da pauta da SRG é claro a solução não está unicamente aqui nas ações da ANEL mas a coordenação disso junto com o Ministério com o próprio ONS para que possamos aquecer novamente essa discussão que foi levada a cabo em 2011 e avançarmos aqui com a proposta de solução porque o de fato que não me parece muito correto é todo mês estar tendo que renovar a operação comercial desses empreendimentos só uma adição na realidade acho que não tem mais nem o que discutir porque era uma negociação com a ANEL porque a ANEL teria que ceder para relaxar a cláusula aquela que tinha uma elevada penalidade a ANEL acatou o foi feito e o que a ANEL cedeu foi tudo bem a gente amortece a cláusula mas a exigência que agora não sei se a cada ano alguém vai lá fiscaliza para comprovar a infraestrutura de gás e de combustível é isso que vai ser feito a gente aceitou e a resolução está pronta como você disse só que como é uma resolução que altera uma resolução da ANEL era mais simples a ANEL decidir e alguém resolveu que teria que ser uma resolução do CNPE ou um decreto aí está parado na casa civil há dois anos ou mais então é uma coisa simples não tem mais discussão já está tudo resolvido é só alguém publicar antes do vencimento do mandato do Nelson a gente chegou até tudo bem delega para a gente não precisa nem delegar a ANEL faz a gente faz já está tudo resolvido com a SRG Petrobras ONS Ministério etc é simples acho que de fato falta alguém lembrar que alguém tem que decidir para acabar com essa renovação da operação comercial praticamente a cada seis meses é de fato como o diretor Edvaldo colocou aparentemente do ponto de vista técnico dos entes envolvidos já está já tem uma uma solução equacionada entretanto precisamos levar a cabo esse caminhamento bem pelo que eu estou entendendo o que nos cabe fazer é talvez relembrar lá e insistir com o ministério no sentido de levar adiante a solução que seja o decreto resolução ou delegar para que a ANEL possa fazer então eu acho que é algo que a gente pode fazer eu acho que todos nós tendo a oportunidade de fazer essa lembrança lá ao ministério ok em votação voto com o relator eu também voto com o relator proclama que a diretora então decidiu por deferir parcialmente o pedido do agente no sentido de homologar o reajuste do CVU das usinas e que o recalculo desses CVUs pela CCE seja aplicado nas próximas contabilizações sendo reembolsado pelos custos incorridos pela nova sistemática de cálculo do ICMS desde outubro de 2012 sendo o percentual de ajuste do CVU de 14,478% próximo item